Fala aí galera, está começando mais um vídeo desse canal, então, e hoje nós, eu, no caso, e meu amigo Carlos, a Carla Andelrei, a Carlayo, então, nós vamos conhecer a famosa Pedra do Sal, aqui no centro do Rio, então, nós alugamos um hostel, estamos num quarto, aqui é o nome do, aqui é qual o nome mesmo? Sanga, Sanga Urbana, na Rua da Candelária, e o que acontece? Tem um quarto de seis, de seis camas, tem um quarto de quatro, e tem o quarto individual, no caso, uma pessoa só, aí a gente escolheu o de seis, né, é, que é o que estava disponível e tal, mas, depois chegou aqui, está tudo vazio, só tem gente aqui, tá, gatas? Então, aí o que acontece? Nós vamos, a gente vai lá na Pedra do Sal, a gente prefere ficar aqui, porque amanhã eu trabalho, eu não quero ir pra casa, já ficamos aqui, amanhã daqui eu vou pro trabalho, é isso, é, nós saímos lá de Nova Iguaçu, que é da onde nós somos, né, aquele lugar lindo, né, e é isso, aqui ó, ah não, não vou mostrar isso não, que a horária não permite, senão eu vou ser, cancelada não, é, vou tomar um ban do, um ban, né, que fala, né, um ban do, do, do YouTube, estão vendo, né, essa palhaçada, né, pelo amor de Deus, aí vai, é isso, gente, é, nós saímos de lá, e pegamos a, a, macarona, macarona até, até a pista com o irmão do Carlos, aí pegamos o, a van, da van, pegamos o mototáxi, ah, pra não ficar com medo, pegamos o mototáxi e chegamos aqui, e é isso, nós vamos agora se ajeitar pra ir lá, e detalhe, eu não vou gravar mesmo com a minha, que diz que aqui é muito perigoso, o cara do, do Rocha falou que era perto, e é um bom, um pedacinho pra andar, tá, então, tô querendo levar o celular, mas, não sei, vou ver se eu mostro um pouquinho aqui o Rocha, quando estiver saindo, valeu? Ah, gente, eu nem mostrei pra vocês como é que é o, tô falando baixo, por causa, por causa que já é um horário, já próximo de meia-noite, a gente dormindo, e, o que acontece, eu falei tanto, falei tanto, mas, falei tanta coisa de necessário, e não falei que eu era pra falar, né, é, aqui o nome do, o nome do Rocha, acho que eu já falei, né, Sanga, Sanga, é, S-A-N-G-H-A, Urbano, Urbana, é, nome do Rocha aqui, na Rua da Candelária, acho que é Rua da Candelária, aqui no centro do Rio, e é isso, eu vou mostrar aqui o quarto pra vocês, que era o que eu tinha que ter mostrado, né, ó, o quarto é assim, ó, seis beliches, ó, e aqui é, a janela, ah, aqui tem um armário, pra tu guardar as coisas, e aqui é a rua, no centro do Rio, ó, aqui no Rio ainda tem muita, muito, muita construção antiga ainda, tá vendo? Bom, gente, é isso, eu vou mostrar agora o restante do hostel, tem banheiro, tem banheiro, sala de estar e a cozinha. Vamos ver, vamos ver, que é o corredor, aí aqui, ó, tem os banheiros, ó, três pias e três banheiros, bom, hum, aí agora, tem as escadas pra subir, e tem as pra descer, vamos lá, então, aqui é a recepção, e aqui, e aqui a sala de estala, ó, e aqui é a cozinha, tá meio, ó, meio escuro, e é isso, e é isso, cara, aqui é muito bonito, tá vendo? Muito maneiro, ó, ela não sai do Grindr, é o que, amigo? Falou o que? Nada, não falei nada. Então, gente, o Uber, acho que andou nem cinco minutos, e já chegamos aqui, e tá lotado, né, amigo? Olha aquilo lá, eu querendo pegar o Uber, eu querendo mamar o Uber, eu acho que é ali na frente, mas vou te falar, tá cheio, hein, primeiro a gente vem aqui, olha lá, gente, eu não sei se aqui tá muito cheio, ou costuma, se já é muito cheio, ou se costuma ficar mais cheio do que isso, olha lá, Então, gente, estou voltando aqui já de manhã, já, para finalizar o vlog, então, vamos lá, as, 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 ah, as considerações finais, é isso aí, o que aconteceu? Chegamos em casa já, ai, já quase de manhã, já, e o que aconteceu? É, esqueci, calma aí, o que aconteceu foi o seguinte, a gente dormiu, e, ah, lembrei, chegamos em casa nessa hora, mas não foi por causa da tela do sal, porque falaram pra mim, que lá tinha, é, bar de, tocava rock, bar, tocava pop, tinha, ficava até de manhã, e, eu não vi isso, duas horas da manhã tinha acabado, aí, eu e o Carlos ficamos enrolando lá, e, foi isso, entendeu? Ficamos enrolando, 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 chegamos aqui no, no, no Rocha, ficamos também enrolando também, e foi isso, entendeu? Mas, nada demais, agora nós vamos, vamos ir, valeu, muito obrigado por ter visto este vídeo até o final, valeu, até a próxima, beijo, e foi. Ah, não, calma aí, rapidinho, eu mostrei pra vocês o banheiro, como é que é o banheiro dentro, eu vi que aqui tinha três pias, né, três pias, e três banheiros, esse aqui tá fechado, esse aqui é o melhorzinho, esse banheiro aqui, entendeu? E aí, agora sim, finalizando o vlog, valeu gente, até a próxima, beijo, e fui. E aí, tchau.